Você não tá me viando, só me dizer O que já aconteceu entre ele e você Não me derrota a chance para te salvar O que já aconteceu é sempre tão desmontante A coisa não puro, é puro parceiro Vivendo nos olhos e com essas casas Vou te chamar, não é, não é, não é Traga o lugar que eu quero, eu não sinto em conto Vida de novo, eu vou seguir na minha mão Pra me dar um palco, eu vou curtir e te vai Já me ama, não é, não é, não é Porquinha, porquê, 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 porquê E só, não é, não é, não é, não é, não é Jovem, 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 jovem Se você está na deprê, sentindo uma amada Se você está na deprê, sentindo uma amada Comigo é assim Programa multimídia expocrato 2013 com vocês Ele, ai meu Deus do céu É o Toca do Vale, nosso grande amigo Há quanto tempo, não? Tudo bem? Ô Marcelo, eu fico feliz quando me encontro com você Com essa sua equipe Dando cobertura desses eventos maravilhosos que tem aqui no Cariri Uma parte também do Pernambuco Muito obrigado, eu fico feliz de estar perto de vocês aqui E você a cada dia mais renovado, mais jovem, mais bonito Agora falou, eu estava mulher, quem pensa que eu estou mais jovem Mas está bom, graças a Deus, eu estou feliz A gente trabalha quase todo dia Eu estou notando aqui que do meio de junho e agora o começo de julho até agora Nós passemos de 45 shows E comecei, hoje de novo Vamos parar no dia primeiro E para frente está lotado Seja daqui para dezembro, não tem uma sábado Está lotado Os cabos ligam agora para a empresa, agora atrás de um sábado Não existe mais E o que é legal, Toca, eu fico olhando o teu show Você canta de tudo, meu amigo Você canta de tudo E o público consome tudo isso Adora, vai junto com você É verdade, tanto foi eu cantar vaquejada Como forró, como vandeirão, como shot Como o... Padre Cis Padre Cis, que eu não cantei agora porque não deu tempo Mas eu tenho a maior vontade de toda vez que eu cantar no Caridinho Começar Olha lá, no alto do orto Ele está vivo, o padre não está morto É muito bom, é gostoso E canto brega, canto tudo É porque hoje não deu tempo Porque você sabe que é muita banda nesse evento tão grande Hoje é cinco bandas Hoje é cinco bandas, a gente só pode cantar Uma hora e vinte, mais ou menos Mas foi bom, foi gostoso Agradei o público, senti que a galera gostaram Porque quando o artista manda a galera levantar a mão Quando a galera levanta, a gente que está feliz Sabe que a galera não gostou do show Agora me conta, quem é o seu estilista ou a sua estilista Porque cada dia você está mais no palco, está arrasando Hoje a tua botina estava dez É verdade, eu peguei agora essa fábrica de fazer botina Fazer bota no Rio Grande do Sul E agora a gente manda o nome para lá Manda logo o dinheiro para poder a bota Então não chega de bota Então não chega Agora eu trouxe cinco de cada cor No meio retrasado do terreno de São Paulo Trouxe mais cinco Já trouxe mais cinco agora mudando de cor Ontem eu também estava com amarelo no bonitinho Parecia aquelas copas na amarela da selva Aí já tem outro pedido de outras agora Com o pin de ouro, que ela tem uns foliados a pin de ouro Eles é quem diz que é ouro, eu não sei Vamos ver, perguntar para o Márcio Joy Eu estou achando que não é ouro não, mas a galera vem tomar Mas aí a gente procura se vestir legal É um carinho com o público também, não é? A resposta A gente tem o teu respeito com o público Se o público gosta da gente Essa roupa bonita, essa marca que você está usando é boa Porque para mim de primeiro eu não tinha É que vocês não estão sentindo o perfume desse homem Onde ele passa, fica um rastro, um cheiro É isso que as mulheres são doidas As mulheres pensam que eu sou gostoso, cara, isso aí, olha Não, eu estou brincando Mas aí é todo mundo, é meus filhos, é a família de casa É a minha cantora, que hoje é a minha namorada E a gente procurou, não tiveram uma coisa mais que dê certo em mim De primeiro eu não tinha muita lenga ali com o negócio de marca não Dando certo no corpo Valeu É, dava no bolso Mas agora tem as marcas, né? A gente fica usando as marcas mais ou menos E os patrocínios, irmão? Eu não gosto muito de patrocínio, sabe por quê? Não Os patrocínios, os patrocinadores, tem uns que Tem uns que mandam uma blusa para o cara e quer que a gente fale a semana toda em nome dele Entendeu? Uma bula, uma camiseta É, uma camisa, aí fica ruim, você está todo o tempo falando o nome do cara Às vezes é uma festa que não tem nada a ver se você falar em nome de patrocinador direto Eu gosto de falar o nome dele, se ele me dá nada, é para ele não me cobrar Certo Amigo, e agora daqui? Estamos nos seis primeiros meses, né? Passado, São João, passou, Ufa E agora daqui para dezembro? Está lotado, graças a Deus está lotado Nós estamos Mas tem DVD, CD? Eu não sei se vai dar tempo de nós fazer o DVD, né? Porque nós fizemos dois DVD dentro de seis meses Dois DVD e foi muito bom, aquele primeiro de Araripina Arrebentou, né? Você vê as músicas, estourou todas as músicas Aí daí para cá, tudo que a gente vem tocando, vem estourando Graças a Deus Nós ficamos numa média, assim, de Não muito em cima, mas mais ou menos no meio, assim, entendeu? Sempre, né? Sempre no meio E é isso que eu agradeço a Deus por tudo isso A gente procura se manter com o repertório em pé, botando música nova Misturando com as músicas mais velhas, né? Você vê, eu gravei agora, cantei uma música agora aí do Eu quero que isso com o meu nome dá a sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Isso aí dói no coração do apaixonado Aí em seguida vem Pipipiri, piripiri, piradinha Ela tá maluca A galera gosta Gosta demais, bem doida Eu faço negócio da fronteira, é Não faço nem o gaúcho, eu fico fazendo a misturança É bom demais, é bom demais E é por isso que ele nunca sai aí das mais tocadas Das mais ouvidas, das mais aplaudidas É sempre, eu digo uma vez, eu conversando com o Dominguin, eu disse Dominguin Eu cantava só Forró Pesado Seu, Luiz Gonzaga, Jorge do Altinho É, Messias Holanda É, é, é É, Frá José, o Cimar Munteiro Que eu sou muito fã desse pão tudinho Mas eu pra me manter no mercado, eu tenho de misturar Eu tenho de misturar as músicas de Três Mês, né? Com essas músicas que são raiz São raiz, que não morre É, não morre Por isso que eu procuro botar dentro do repertório Fazendo a mistura E por isso que eu acho que hoje Agradeço a Deus primeiro por tudo E Deus me mantém em pé até hoje E o que eu tô vendo aqui Ai meu Deus Maravilha, a gente quer agradecer demais O seu carinho Porque onde ele vê Ele dá entrevista na calçada Dentro do ônibus Não é mesmo? É, aqui não tem frescura É uma humildade, um carinho muito grande Obrigado, viu? Sucesso Obrigado, digo eu E se liga Se liga que o programa é mais gostoso, viu? É multimídia É multimídia Vamos nós! Valeu Toca do Vale pra você Expocrato 2013 Fique ligadinho Arbor E pelo menos E pelo menos Não muda Só pode E pelo menos Não me esqueça Quem tiver Não要ra errar Não passar Quando você é uma filha para minha mulher Daqui na manhã pra ter que sair da paz, chegar lá Tanto muito demais, não sou capaz de viver com o fim da paz Pra ver se perder, não tem que sofrer Se o mundo não me lembrar Com o meu Deus doido, confundindo no meu carro Minha roupa, meu sapato, de tudo, não era eu Eu sou o meu Deus doido, meu Deus doido, meu Deus doido Caminando pra machucar, eu quero ser o seu damasso Só pensando em você, eu vou negar quando é morrer Mas não tem que sofrer Mas não tem que sofrer Não tem que sofrer Sem que sofrer Se o mundo não me lembrar Uma coisa que 21 anos Se o mundo não me lembrar E a paz não vai Se não me diz mais Eu sei da paz Que vive, vive, vive mais Acabou de me perder Comprim de sofrer Ficou muito feliz Na terra é tudo real É fonte Na terra é tudo real Não quero é eu da vinheta, maixão na pele o Sr. Capraço é monar e eu não quero. Não quero é eu que eu tirei o meu carro e a roupa é só a parte do mundo. Não quero é eu da vinheta, maixão na pele o Sr. Capraço, só pensando em você. Ah! Ah! Não, não! Ah!